Olá pessoal, hoje 8 de maio, estamos entrando aqui no ar agora, aqui no Facebook, ao vivo, aqui nas cercanias do Palácio da Abolição. Estou aqui já para defender a sua vida, defender a vida do cidadão. Aqui é Avenida Barão de Estudarte, a movimentação já começa, já começam a interditar. Eu fui o primeiro a chegar, para defender a sua vida, inclusive a da polícia, dos policiais, eu sou o primeiro a chegar. Então, nós estamos aqui em apoio ao pessoal do movimento de Fortaleza. Fortaleza pede paz. Fortaleza pede paz. Fortaleza não aguenta mais. Então, já fecharam aqui, essa mão aqui do Palácio. A polícia militar já está aqui, mobilizada. Muito policiamento. Nesses dias, realmente, tem muito policiamento. Fortaleza tem muita polícia. policiamento. Realmente, o governo tem investido muito na polícia, na segurança. Agora, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É muito investimento, mas é preciso ver o que está acontecendo. Então, deixa eu passar aqui. Quem já abriu aqui, agora eu compro o outro. Então, nós estamos aqui para participar e transmitir tudo para você. transmitir tudo para você. E eu volto já já.